Rapaziada, é o seguinte, hoje eu tô pensando em fazer um vídeo muito diferente dos que vocês veem aí no canal Porque hoje a personagem principal vai ser a Marinha Eita nóis Pois é, a gente já fez quarto secreto em vários lugares aqui em casa Eu já fiz um quarto secreto atrás do sofá da antiga casa Pro quarto secreto eu pensei em vários lugares, mas o melhor que eu pensei é atrás do sofá Beleza rapaziada, já cheguei aqui agora mano, já tô aqui no meu esconderijo, tá ligado? Olha só, já tem umas guloseimas, coloquei até uma cobertinha aqui pra eu pisar, pra ficar mais gostoso né Já que eu não sei quanto tempo eu vou ter que ficar Eu lembro que já fiz um quarto secreto também dentro do carro Beleza, vamos voltar aqui pro carro, colocar as nossas coisas Agora eu vou tentar cobrir toda essa área pra ficar uma área mais confortável de deitar E nosso quarto secreto vai começar a tomar forma Peguei a coberta e comecei a arrumar ela toda no nosso carro Deixando a parte de baixo bem confortável Beleza gente, aqui já tá pronto, já tá bem confortável Mas agora eu tenho que ver se vai ser confortável depois que eu entrar no carro e fechar a porta-malas Vou começar a fechar nessa porta E agora chegou o momento crucial Vou deixar meu chinelo aqui no chão e vou entrar mano Tô entrando aqui no porta-malas Beleza, acho que deu certo Agora eu vou tentar fechar o porta-malas enquanto eu tô aqui dentro E... Uou! Porta-malas fechado mano A partir de agora eu tô totalmente dentro do meu quarto secreto Mano, eu já fiz quarto secreto até dentro do armário Rapaziada, tô pensando o seguinte Aqui em casa tem esse balcão e tem esses armários embaixo do balcão Eu posso simplesmente... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro Não tem, tá vendo? Eu posso simplesmente tirar essa prateleira que tá ali e fazer um quarto secreto dentro do armário Deixa eu esticar pra lá também Agora as pontas de cá E eu acho que o piso tá ótimo Agora eu vou pegar minhas guloseimas E eu vou começar a colocar aqui dentro também Pra deixar no cantinho preparado pra eu comer quando eu quiser Agora eu vou fechar a porta e me preparar pra caso a Natália chegue, né? Ou qualquer outra pessoa também Mano, eu acho que eu tô de boa, tá? Eu acho que agora meu quarto secreto tá muito bem construído E mano, pra vocês terem uma ideia Eu fiz até uma competição de quarto secreto com a Natália De quem fazia o melhor quarto secreto Olha só como ficou legal, galera E eu já sei que ela é bem confortável Só é meio difícil na hora de entrar Mas olha só Quando entra tem muito espaço Beleza, galera Já coloquei os panos aqui dentro Inclusive aqui já tá bem melhor Já tá bem mais confortável E vem aqui Já temos o nosso brinquedinho Rapaziada Consegui arrumar meu quarto secreto E agora eu acho que ele ficou incrível Olha isso, mano Eu peguei aqui essa parte que tava aqui no chão E levantei Ou seja Eu ganhei muito mais espaço pra cima Fazendo com que eu consiga agora, mano Olha só Literalmente Caiu Meu teto caiu Eu consigo arrumar rapidinho pra mostrar pra vocês Aqui Puxa aqui também E pronto, mano Olha só Agora eu consegui Simplesmente Entrar no meu quarto secreto E olha a diferença de espaço, mano Agora eu tenho bastante espaço Coloquei os travesseiros Que eu peguei bem aqui no chão Pra eu ficar mais almofadado, né? E tem inclusive Uma mesa Inclusive se eu quiser comer alguma coisa Tem uma mesa aqui Onde eu consigo colocar a minha comida Entendeu? Pois é Só que hoje Eu vou fazer um quarto secreto Totalmente diferente Porque hoje eu vou construir um quarto secreto Pra Morinha Olha Ela sempre levanta aqui a barriguinha Pra gente fazer um carinho Filha Hoje você vai ter um quarto secreto só seu, tá? Ela não vai ter só aquela cabaninha Que ela tem não, tá ligado? Hoje eu vou construir um quarto secreto dos sonhos Um quarto secreto que você nunca viu Tá animada? É... Enfim Ela vai ficar animada quando o quarto está pronto Beleza, mano A primeira coisa que eu tenho que fazer É decidir aonde vai ser esse quarto secreto da Morinha Eu poderia fazer embaixo dessa mesa Mas a Natália e a Lívia já fizeram um quarto secreto aqui de baixo uma vez Gente, olha que bizarro O que elas estão fazendo, mano? Pera Nossa casinha Eu acho que elas estão fazendo um quarto secreto Olha ali, mano Elas estão literalmente montando uma casinha, mano Deve ter uma telete, mano Pior que elas estão imitando uma cabaninha que eu tinha feito com a Natália Olha isso, mano Olha isso, né? Olha isso Elas estão aqui dentro Acho que eu vou assustar elas Eu vou assustar elas Poderia fazer aqui dentro também do armário Mas eu já fiz um quarto secreto aqui como vocês viram aí no vídeo Então eu tive a brilhante ideia de fazer um quarto secreto embaixo dessa mesa, mano Porque olha isso Tem um espaço super legal Que pode até parecer pequeno Caso eu queira fazer um quarto secreto pra mim Só que pra Morinha é um espaço bem grandão Pra fazer isso a primeira coisa que eu vou precisar é um grande cobertor Pra estender em cima dessa mesa E fazer a primeira parede do quarto secreto Olha só, rapaziada Tá tomando forma o quarto secreto dela Inclusive aqui, ó Tem uma entradinha pra ela ter acesso, ó Aos potinhos de água e de ração que ficam aqui, tá ligado? E aí aqui desse outro lado Como aqui vocês tão vendo que tem o banheirinho dela Desse lado fica a abertura e a saída pra eu acessar o banheiro Eu ainda não vou chamar ela pra entrar Porque tá longe de ficar pronta Tem muita coisa que tem que ter ali dentro agora Vamos buscar cada uma dessas coisas A primeira coisa que eu acho que tem que ter é isso aqui Pra quem não sabe, isso aqui é uma rede E sim, a Morinha vai ter uma rede particular só dela dentro de mim Vamos ver se eu consigo montar isso aqui dentro Eu vou ter que entrar aqui dentro pra tentar instalar a rede, ó Se não me engano eu pego esse lado e amarro aqui E aí pego esse outro lado Só que eu tenho que amarrar bem pra cima Agora eu pego esse outro lado aqui E amarro desse lado Pronto, olha isso Agora ela tem simplesmente uma rede Que é só dela e é fora do chão Eu tô doido pro quarto ficar pronto pra colocar ela em cima dessa rede Outra coisa que a Morinha vai precisar dentro do quarto secreto dela É simplesmente uma luz, né? Eu vou usar essa luminária aqui Que eu inclusive já mostrei pra vocês que ela é bem forte E pode ficar encostada assim em qualquer lugar Que ilumina tudo que tá em volta Ó, já tô aqui dentro Vamos abrir a luzinha E a gente pode deixar a luzinha bem no meio, ó Porque aí vai iluminar tudo que tiver em volta do quarto secreto dela Até mesmo quando chegar a noite Mano, outras coisas que a Morinha ama São os brinquedinhos dela Então eu vou pegar alguns aqui Vou pegar esse aqui também Inclusive, ó, aqui dentro da cabaninha dela Tem outros brinquedinhos Como esse que ela ama bastante Inclusive era só Tocou os brinquedinhos dela Ela já tá olhando O que você tá fazendo com isso aí, papai? Relaxa Eu vou colocar tudo no seu quarto secreto, tá? Relaxa Relaxa Vamos colocar eles aqui dentro Bem aqui no cantinho Calma, filho O quarto secreto ainda não tá pronto Quando ficar pronto, você pode entrar Ela já quer acabar com a surpresa logo de cara Rapaziada Outra coisa que eu vim comprar Foram umas coisas pra a Morinha Uns gulosembos, sabe? Inclusive aqui, ó Tem uns brinquedinhos Você gosta de algum desses, Amora? Escolhe o que você quiser, tá? E aí, qual que você tá olhando? É... Tá, eu escolho pra ela Eu acho que ela vai gostar dessa bolinha E aí, filha Você gosta dessa bolinha? Tá cheirando? Tá cheirando é porque gostou Pronto, mano Comprei os brinquedinhos E agora vou colocar aqui dentro também E, mano, mais uma coisa que a Morinha vai amar É quando eu levar esse cobertor pra ela Isso aqui era um cobertor que a gente usava Quando tava muito frio Porque ele é bem grosso E um belo dia ele caiu no chão E a Morinha tomou posse dele, tá ligado? Ela deitou em cima dele E a gente não conseguiu mais tirar Porque se ela gostou tanto Deve ser mais confortável pra ela do que pra gente Então a partir desse momento Esse cobertor virou dela Inclusive, vou tirar esses brinquedinhos aqui rapidinho Vou colocar esse cobertor bem aqui dentro Pra ficar confortável pra ela pisar Vou colocar os brinquedinhos dela aqui dentro de novo E, mano, finalmente o quarto secreto da Morinha está pronto Vamos chamar ela agora E vamos ver qual vai ser a reação dela Ao ver o quarto secreto Amora Amorinha Ai, mano, cadê a Morinha? Amora, cadê você? Amora, você tá por aí? Aqui tá tudo bagunçado Porque foi aquele dia que a gente teve que tentar abrir a barraca Pra ver se ela tava funcionando Mas, mano, cadê a Amora, velho? Eu não faço ideia Ué, o que você tá fazendo aí dentro, mano? Amora Ei, Amora Mano, que lugar é esse que ela entrou do nada? Eu nem sabia que dava pra ela entrar aqui Mano, o que você tava fazendo ali dentro? Pera Isso é seu novo quarto secreto? Olha isso, tem uma entradinha pra lá também Que deve entrar dentro desse armário aqui É sério isso? Eu fiz um quarto secreto gigantesco pra você ali Pra você, na verdade, ter outro quarto secreto? Mano, sério Deixa eu ver Mentira Olha isso O óculos da Natália que tinha sumido Não, não, esse é o óculos da minha mãe que tinha sumido, na verdade Você vem levando as coisas pra cá Deixa eu ver o que mais tem aqui Mano A meia da Natália que sumiu também Ele tá toda suja Mas essa meia da Natália Amora, esse é seu quarto secreto o tempo inteiro? Não tô acreditando que o tempo inteiro Ela já tinha o quarto secreto E ainda levava coisa nossa pra ele Eu fiz esse quarto secreto pra ela A toa, pelo visto Mano, não tô acreditando Eu vou esperar a Natália chegar E vou mostrar pra ela Vou mostrar pra ela Porque isso é inacreditável Eu vou mostrar pra ela